Olá turma, meu nome é Morgana Lunardi e hoje vou falar um pouquinho sobre a doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa. Gostaria de agradecer ao convite do professor Everton. Sou bacharel, mestre e doutoranda em Educação Física. Tenho experiência acadêmica com estudos na área de adaptações neuromusculares e análise de movimento e experiência prática em dança, treinamento de força e treinamento funcional. Na aula de hoje falarei sobre a história da doença, fisiopatologia, incluindo os sintomas motores e não motores, como são feitos exames clínicos para identificação dos sintomas, como ocorre a progressão da doença com relação à marcha, como e o que avaliar, prevalência de quedas e quais os efeitos do exercício físico nisso tudo. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, ou seja, a degeneração dos neurônios. Ela é multissistêmica, afeta vários sistemas do corpo, progressiva, que tende sempre a piorar, que afeta as pessoas principalmente nos últimos anos de vida. A doença foi descoberta em 1817 por James Parkinson e foi denominada, erroneamente, como paralisia agitante. Desde 1915, mais de 85 mil artigos foram publicados sobre a doença. Parkinson é o segundo distúrbio neurodegenerativo mais importante e prevalente na população idosa depois da doença de Alzheimer. As estimativas de incidência mundial da doença de Parkinson variam de 5 a mais de 35 novos casos a cada 100 mil indivíduos por ano. Podemos observar no gráfico A a prevalência por 100 mil indivíduos e, no gráfico B, a taxa de incidência por 100 mil pessoas ano de novos casos. Em verde são os casos em homens e em azul das mulheres. A doença de Parkinson é duas vezes mais comum em homens do que em mulheres e tem maior incidência a partir dos 60 anos. Quando a doença se manifesta antes dos 50 anos, cerca de 5 a 10% dos casos, acredita-se que há uma relação hereditária muito forte. Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a probabilidade de ser a forma genética da doença. Fatores genéticos, biológicos, ambientais e o próprio envelhecimento são relatados como desencadeadores da doença de Parkinson. Dentre os fatores de risco, nós temos o alto consumo de leite e derivados devido aos efeitos redutores de urato dos produtos lácteos. A exposição a pesticidas e outros produtos químicos parece afetar o complexo mitocondrial 1 pelo estresse oxidativo causado, mas parece haver uma maior relação com alguns compostos específicos, como os pesticidas organoclorados. As metanfetaminas se ligam ao transportador de dopamina pré-sinápticas e assim aumentam as concentrações extracelulares de dopamina, o que danifica os neurônios dopaminérgicos na substância negra e se torna um fator de risco para a doença de Parkinson. Um risco aumentado de Parkinson entre os indivíduos com melanoma está bem documentado na literatura. Parece haver um risco 44% maior de desenvolver a doença, mas a causa ainda é incerta. Um fator de risco compartilhado entre doença de Parkinson e melanoma é a cor do cabelo, com risco aumentado de preto para marrom, loiro e vermelho. As mulheres que relatam o uso de estrogênios após a menopausa parecem ter 33% mais chances de desenvolver Parkinson. Apesar disso, a doença é mais prevalente em homens e outros fatores reprodutivos femininos como a idade da menarca, uso de anticoncepcionais orais, histórico de gravidez e tipo de menopausa não apresentam evidências de associação. Esse tema ainda carece de mais estudos. Há uma fraca evidência sobre a associação da doença de Parkinson com maior IMC, colesterol, hipertensão e algumas controvérsias com relação ao álcool, maior ingestão de ferro e outras vitaminas, ingestão de gorduras e ao traumatismo craniano. Existem ainda muitos fatores que podem estar relacionados com a doença de Parkinson, mas que ainda há poucas e inconsistentes evidências. Dentre os fatores de proteção, há um baixo risco de doença de Parkinson entre os fumantes de tabaco. O risco da doença de Parkinson reduz em até 70% com o aumento da duração do tabagismo. O potencial efeito do terapeuta da nicotina, que é neuroprotetor em animais com Parkinson, está sendo investigado em um ensaio randomizado. O menor risco de desenvolver a doença entre os que bebem café comparado aos que não bebem tem sido bem documentado e parece ser devido ao consumo de cafeína. Essa associação é mais forte em homens do que em mulheres e mais forte em mulheres que não usam hormônios, provavelmente pela interação com os hormônios da pós-menopausa. Um efeito neuroprotetor da cafeína está bem documentado em modelos experimentais. Da mesma forma, o chá preto que tem em sua composição a cafeína parece fornecer um efeito protetor juntamente com outros componentes do chá. O urato, produto final do metabolismo das purinas, como adenosina, é um potente antioxidante e circula no corpo em altas concentrações. O urato parece proteger contra a degeneração dos neurônios dopaminérgicos, provavelmente por meio da ativação da via de resposta antioxidante. Um estudo de fase 2 duplo-cego com inosina foi seguro, tolerável e eficaz no aumento de urato no soro no início da doença. Um estudo de fase 3 está em andamento para avaliar se a elevação do urato com a inosina é uma terapia potencial modificadora da doença e resultados preliminares sugerem ser benéfica para a prevenção e tratamento de outras doenças além do Parkinson. Não poderia deixar de falar da atividade física, afinal, é um dos fatores de proteção para a grande maioria das doenças, tanto metabólicas quanto neurodegenerativas. A prática de atividade física moderada ou vigorosa está associada a uma redução de 34% no risco de doença de Parkinson. Há um efeito neuroprotetor que pode ser explicado pelo aumento do urato cérico, maior liberação de fatores neurotróficos, regulação positiva de PGC1-alfa e regulação da renovação de dopamina. Quanto mais cedo o indivíduo inicia a prática, maiores são os efeitos neuroprotetores da atividade física. A degeneração neuronal na doença de Parkinson é frequentemente acompanhada por uma resposta glial substancial que pode propagar a neurodegeneração. Então, anti-inflamatórios poderiam contribuir para retardar ou prevenir o aparecimento da doença, pela supressão das respostas pró-inflamatórias. Porém, parece haver 27% menos risco apenas com aqueles que utilizam ibuprofeno e não outros anti-inflamatórios. O mecanismo que explica é a ativação de um alvo terapêutico proposto para a doença de Parkinson, mas ainda necessita de mais estudos. Os bloqueadores de cálcio, apesar da não relação com a hipertensão, parecem reduzir o risco de Parkinson, o que pode ser explicado pelo bloqueio do estresse metabólico induzido pelo canal de cálcio nas doenças mitocôndrias dos neurônios dopaminérgicos, que degeneram na doença. Há um estudo em fase 3 sendo desenvolvido com a isradipina, um bloqueador de cálcio. Estatinas, flavonoides, padrões dietéticos carecem de mais estudos. No topo da lista de intervenções que são benéficas não apenas para a prevenção da doença de Parkinson, mas também para a maioria das outras doenças crônicas comuns, está o aumento da atividade física. A cafeína também tem um perfil de saúde geral favorável, mas pelo menos nas sociedades ocidentais. Parece provável que a maioria dos indivíduos já esteja consumindo uma quantidade ideal, com exceção dos indivíduos intolerantes à cafeína, para os quais o consumo não é uma opção, de modo que provavelmente há pouco espaço para melhorias. Se as associações inversas relatadas com relação à dieta fossem comprovadas, a intervenção adicional poderia incluir a adesão a um plano alimentar saudável e aumento da ingestão de flavonoides. Embora a prova de causalidade seja incompleta devido a esquecês de ensaios em seres humanos, as evidências são suficientemente fortes para promover a atividade física e indiscutivelmente doses moderadas de cafeína para a prevenção primária da doença de Parkinson. O tratamento ideal para indivíduos com doença deve basear-se principalmente nos resultados de estudos randomizados que agora estão em andamento para elevação de urato, cafeína, nicotina, estatinas, isradipina e atividade física. Pesquisas futuras devem elucidar o papel de outros componentes do tabaco, o ibuprofeno e fatores dietéticos na patogênese e progressão da doença de Parkinson. O aparecimento da doença está relacionado com os gânglios da base, que são um conjunto de núcleos motores subcorticais interconectados com o córtex cerebral, tálamo e tronco cerebral. Vejamos no vídeo como eles são constituídos. Os núcleos da base são caracterizados por um conjunto de núcleos na região mais profunda do cérebro com diferentes estruturas e atividades, atuando como uma única unidade funcional. Eles emitem e recebem projeções entre si com o córtex cerebral, com o pálamo e com o tronco encefálico, sendo responsáveis por diversas funções, como por exemplo, a coordenação motora, comportamento de rotina, emoções e também a cognição. Os núcleos da base são alvos do córtex cerebral, particularmente dos córtex frontal, pré-frontal e parietal. Assim, encontramos uma alça motora na qual a informação passa pelo córtex aos núcleos da base, ao tálamo e assim voltando ao córtex novamente, em especial para as regiões da área motora suplementar, responsável pela iniciação dos movimentos voluntários. Os núcleos da base são compostos pelos núcleos caudado, núcleo subitalâmico, globo pálido, que é a principal origem de referências ao tálamo e que se pode dividir em globo pálido interno e globo pálido externo. O núcleo caudado, juntamente com o putamen, forma o que a gente pode chamar de estriado. Principal alvo das aferências ao tálamo. Além disso, podemos adicionar a substância negra, que é reciprocamente conectada aos núcleos da base e pode ser subdividida em parte compacta e parte reticulada. Existem outros circuitos nos quais os núcleos da base estão envolvidos e que se correlacionam com a memória e a função cognitiva. A fisiopatologia da doença de Parkinson envolve a perda ou degeneração dos neurônios dopaminérgicos na parte compacta da substância negra, células ricas em neuromelanina, e o acúmulo de corpos de leve nos núcleos da base. Como sabemos, a doença de Parkinson é definida pela despigmentação da substância negra em comparação com o controle e pode ser melhor observada na imagem A. A perda seletiva das partes ventrolaterais do sistema nervoso com preservação das regiões mais medial e dorsal é evidente no corte histológico da imagem A. É possível observar a distribuição normal dos neurônios pigmentados na região ventrolateral do sistema nervoso na imagem B e a perda de células pigmentadas moderada na parte C e severa na parte D. Há muito que os estudos enfatizam a morte celular seletiva em neurônios dopaminérgicos de sistema nervoso central como marco patológico da doença. Os sintomas motores cardinais da doença de Parkinson surgem como resultado da redução drástica da população dopaminérgica do corpo estriado. O tronco cerebral e a parte compacta da substância negra são as primeiras áreas centrais envolvidas nos estágios iniciais e subclínicos da doença de Parkinson. E a agregação eventualmente atinge as áreas sensoriais primárias e pré-motoras do neocórtex. A marca registrada mais importante da doença é a degeneração da dopamina no sistema nervoso central, mas outros sistemas de neurotransmissão, incluindo o sistema nervoso central, sistemas colinérgico, serotonérgico, glutamatérgico, gabaérgico, purinérgico e endocabinoide estão envolvidos em vários graus na patogênese da doença de Parkinson. Esses sistemas neurotransmissores e suas interações, tanto dentro quanto fora dos gânglios da base, bem como sua interferência com componentes do sistema imunológico, homeostase neuronal e sinalização intracelular, são parte da complexa e multifacetada patogênese de doenças neurodegenerativas. No caso aqui, a doença de Parkinson. Esse desequilíbrio nos sistemas provoca movimentos excessivos e incontroláveis e, em outros momentos, a falta do movimento. Com relação aos sintomas da doença de Parkinson, estima-se que as primeiras aparições se dão quando já há perda de 80% das células dopaminérgicas. As principais manifestações da doença são divididas em duas categorias. Sintomas motores, como rigidez, tremor de repouso, bradicinesia e instabilidade postural e sintomas não motores, como depressão, distúrbios de comportamento do sono-rem e declínio cognitivo. Até 60% dos pacientes desenvolvem demência em até 12 anos após o diagnóstico da doença de Parkinson. O diagnóstico da doença de Parkinson ocorre com o início dos sintomas motores, tipicamente no final dos 50 anos, mas pode ser precedido por uma fase prodrômica de anos ou mesmo décadas, que é caracterizada por sintomas não motores específicos. Os sintomas não motores tornam-se cada vez mais prevalentes e óbvios ao longo do curso da doença, mas podem estar presentes em um grau variável em todos os estágios da doença. A incapacidade progressiva da doença é impulsionada pela combinação situação desses problemas não motores, com o aumento da gravidade das características motoras cardinais. Vamos falar agora sobre os sintomas motores comuns e variáveis da doença. Dentro dos sintomas comuns, nós temos a cinesia, que é um atraso para iniciar os movimentos, a bradicinesia, que é a lentidão dos movimentos, e a hipocinesia, que são os movimentos realizados em uma amplitude menor. Esses três são sintomas quase universais, pois eventualmente aparecem em quase todos os pacientes. Eles geralmente estão presentes no início do curso da doença e se referem à ausência e desaceleração dos movimentos. Quando um paciente com doença de Parkinson é solicitado a bater os dedos de forma grande e rápida, como no vídeo anterior, os movimentos são mais lentos, menos toque por segundo, e de menor excursão do que o normal. A bradicinesia e hipocinesia podem ser mostradas em laboratório, registrando-se a posição da ponta do dedo de um indivíduo, enquanto ele segue as instruções para bater o dedo indicador e o polegar, o mais grande e o mais rápido possível. Em comparação com as batidas dos dedos de um indivíduo saudável, no gráfico A, os de um paciente com doença de Parkinson, no gráfico B, tem maior duração, ou seja, a bradicinesia, e amplitude reduzida, hipocinesia. Não é que eles não sejam capazes de realizar, mas eles dependem de algo chamado motivação motora, ou seja, pela vontade implícita de desprender um determinado esforço. A redução da dopamina na doença de Parkinson leva a bradicinesia e hipocinesia como manifestações da redução de energização dos movimentos. A cinesia para movimentos automáticos repetitivos, como piscar e engolir, se manifesta como uma frequência reduzida de ocorrência desses movimentos. Para movimentos voluntários, é um atraso no início do movimento. A cinesia pode estar relacionada à bradicinesia se hipotetizarmos que a iniciação do movimento requer a superação de um certo limiar de ativação. Se o córtex motor precisa ser suficientemente energizado para o movimento ter velocidade normal, então pode ser necessário que essa ativação ultrapasse um valor limite para que o movimento comece. O aumento mais lento da ativação em pacientes com doença de Parkinson pode fazer com que o limiar de ativação seja ultrapassado mais tarde do que o normal, atrasando o início do movimento. A redução na frequência de movimento espontâneo também pode se encaixar em um mecanismo de ultrapassagem de limiar. Movimentos como piscar e engolir são executados automaticamente. Quando o movimento se torna automático, a atividade em áreas corticais motoras fica reduzida, o que pode refletir o aumento da eficiência da codificação neural para programas motores. Espera-se que tal atividade seja ainda mais reduzida na doença de Parkinson e, portanto, pode não ultrapassar o limite necessário para gerar um piscar ou engolir. Com o aumento do tempo entre esses eventos, o estímulo para realizá-los pode aumentar. Acúmulo de líquido lacrimal sobre os olhos e acúmulo de saliva na boca. Esses estímulos aumentados podem gerar impulso motor suficiente para cruzar o limite de ativação necessário para que o movimento ocorra. Piscar e engolir ainda ocorreria, mas com menos frequência do que o normal. A instabilidade postural se refere à reação prejudicada quando o equilíbrio é perturbado. Por exemplo, tropeçar em uma calçada irregular pode causar uma queda, porque a resposta do paciente é inadequada para a recuperação do equilíbrio. O equilíbrio estático é frequentemente alterado na doença de Parkinson avançada. De acordo com a abordagem de um sistema de controle motor, o equilíbrio depende das interações entre as características do sujeito, da tarefa e do ambiente. Diversos subsistemas contribuem para a estabilidade postural, como o nível funcional do sistema musculoesquelético, coordenação motora, organização sensorial, conjunto mental e capacidade de atenção e contexto ambiental. Disfunção em qualquer um dos componentes biológicos, perda ou fraqueza muscular, perda sensorial, aumento nos limiares sensoriais, alteração da coordenação motora, declínio cognitivo, todos muito comuns na doença de Parkinson, bem como mudanças na tarefa ou no contexto, podem alterar a regulação do equilíbrio e aumentar o risco de queda. Diferentes subsistemas podem ser alterados em diferentes pacientes, exigindo uma estratégia de gerenciamento diferente. A rigidez se refere ao aumento do tônus muscular. Há mais rigidez do que o normal quando o membro é movido passivamente. A rigidez geralmente é experimentada como uma sensação de rigidez e desconforto. Para entender a rigidez como uma anormalidade do controle motor, devemos perguntar qual é o papel do tônus muscular no controle motor. A resposta completa a essa pergunta ainda não está clara, mas o tônus normal é provavelmente parte de um mecanismo geral para manter a estabilidade, ou seja, a resistência a perturbações. As fibras sensoriais detectam o alongamento dos músculos e fazem com que os neurônios motores da medula espinhal contraiam os mesmos músculos. Se o membro está realmente relaxado, essas respostas são limitadas a reflexos de curta latência, ou seja, eles aparecem entre 25 e 50 milissegundos após o início do alongamento, envolvendo apenas circuitos dentro da medula espinhal, como no gráfico A. Se o alongamento for aplicado quando o músculo está se contraindo, gráfico B, reflexos adicionais contribuem para a resistência. Esses são reflexos de longa latência. Eles aparecem entre 50 e 100 milissegundos após o início do alongamento e são vistos como a ativação muscular que ocorre após a atividade causada pelos reflexos espinhais, mas antes de qualquer reação voluntária ao movimento passivo. Um dos principais contribuintes para a rigidez da doença de Parkinson é o exagero dos reflexos de longa latência. Estes são maiores do que o normal, como podemos observar no gráfico C, e podem ocorrer mesmo se o alongamento for aplicado quando os músculos não estiverem se contraindo. Essa anormalidade sugere que os gânglios da base contribuem para a geração de reflexos de longa latência. Se os gânglios da base contribuem para o cálculo do tônus normal necessário para manter a estabilidade apropriada, a rigidez pode ser interpretada como uma disfunção de um controle motor, em que os membros são programados para serem excessivamente estáveis. A postura inclinada é uma postura anormal marcada por ombros caídos e cabeça baixa, que faz com que haja um deslocamento do centro de massa do indivíduo e aumente o risco de quedas. O tremor de repouso é um movimento repetitivo para a frente e para trás de qualquer membro ou mandíbula, cabeça ou tronco, que ocorre quando aquela parte do corpo não está se movendo ativamente. Os tipos comuns de tremor incluem pronação, suspinação do antebraço e flexo e extensão dos dedos. Dentro dos sintomas variáveis, ou seja, que nem todos os pacientes apresentam, nós temos alguns sintomas que são em decorrência dos sete comuns. Por exemplo, balanço do braço diminuído, destreza diminuída, distonia, fadiga, hipofonia, micografia, andar arrastado com passos curtos. Para avaliação dos sintomas da doença de Parkinson, uma série de testes podem ser realizados. Vamos acompanhar no vídeo a seguir. Para acessar o vídeo com legenda, basta clicar no link do YouTube. Eu sou Dr. Kathleen Poston do Departamento de Neurologia aqui na Stanford University. Eu sou a Parkinson's Disease Specialist e hoje vamos falar sobre a abordagem para a Parkinson's Disease Exam. Eu estou aqui com meu paciente, Larry, que acabei de agradecer a parte de este sessão. So today we're going to be talking about the approach to the Parkinson's Disease Exam. We're going to be focusing on the four primary elements of the exam. The first one is bradykinesia, and it's the first and most important because you have to have bradykinesia in order to give a diagnosis of Parkinsonism. The other three elements, rigidity, tremor, and gait and balance problems also are very important, but you don't have to have them to make the diagnosis of Parkinsonism. You have to have bradykinesia and one of those other three. So we're going to go through all four of the elements and break them down into their parts. We're going to be talking about the four main elements of the exam, but a fifth part of the exam is observation. And this is a really important piece because you want to look at all of the movements that are happening when the patient isn't performing the exam. So this is when they're giving their history or you're asking questions. You're going to closely observe. Are there spontaneous movements? Do they have normal eye blink? Are they fidgeting and crossing and uncrossing their legs? Are they using their hands to gesture? Do you see tremor coming out? Observation is just as important as the interactive parts of the exam, and it should start the moment the patient walks into the room. So the first part of the exam we're going to look at is bradykinesia. Again, this is the most important part to catch on the exam since it's required for the diagnosis. When you have patients do the rapid alternating movement, it's important to have them go both as big as they can with the movement and as fast as they can with the movement. If you don't give them those instructions, they might go really big but slow or really small but fast. You have to have them do both or you'll miss some subtle changes. You also want to look at the change in the movements. So do the movements get slower over time and do they get smaller over time, which means you have to do enough of the movements to catch that. Usually 10 repetitions is enough. So I'm going to demonstrate that here with Larry. I want you to follow my instructions. Tap your thumb and index finger as big as you can and as fast as you can. Good. Let's try the other hand as big as you can and as fast as you can. Very good. You can relax. Okay, so now we're going to try a different maneuver. So sometimes when the patients have arthritis, they can't do the finger taps properly. So there are a couple of different ways that you can do this. One of them is fist open close. So Larry, go ahead and make a fist for me. Open all the way. Keep going. Big as you can and as fast as you can. Good. And with the left hand, the same thing. Big as you can and as fast as you can. Very good. Another movement you can do is pronation supination. With the right hand, put the hand out flat like that. Palm up, palm down, palm up, palm down. As fast as you can. Good. The left hand, the same thing. Up, down, up, down. Very good. You can relax. So as you see through the entire movement, there's a slight reduction in the amplitude and a slight reduction in the speed. That's what you're looking for. Okay, so you can also look for bradykinesia in the lower extremities. The most sensitive maneuver to do is toe tapping. So what I want you to do, Larry, is put your feet a little bit closer to here. Perfect. Keep your heel on the ground and with your right foot, I want you to tap your toes big and fast. Good. And now let's try the left one. This one's a little harder. Good. That's the most sensitive thing to do for the lower extremities. Another maneuver you can do is heel tap. With the right foot, I want you to tap your whole foot on the ground. And with the left foot, the same thing. Very good. You can relax. You'll notice the toe tap was much more sensitive to picking up those differences. So if you just have to do one, I'd stick with the toe tap. It tends to be a little bit better. So again, the three movements you can do is finger tap, hand open close, and pronation supination. Of those three, the finger tap tends to be the most sensitive movement. The smaller movements in Parkinson's tend to pick up the bradykinesia the most, but some, it's good to have the other ones available in case, again, you either don't notice it on the finger tap or someone has arthritis, or for some reason you just want to clarify to make sure what you're seeing is really bradykinesia. All right. So the next element we're going to look at is rigidity. So this is muscle tone. A lot of you are probably pretty comfortable looking for spasticity, which is oftentimes what you see in patients with upper motor neuron lesions, like in stroke, but rigidity in Parkinson's disease is a little bit different. It's not velocity dependent. So whether you go slow or fast, you get the same amount of resistance and it's not directionally dependent. You get it both with flexion and extension. Some people refer to it as lead pipe rigidity, but it's usually not that tight. A lot of times it can be very, very subtle early in disease, or when patients are well medicated, you're not going to notice it. So I'm going to teach you a activation maneuver to bring out subtle rigidity that you might need to catch if you're just diagnosing someone new. So the key thing here is getting the right amount of relaxation, which we all know can be very difficult. So Larry, I want you just to relax your arm as much as possible. And I'm literally holding the weight of his arm in my hand. I can feel the weight of the arm. So I know he's really relaxed. The most sensitive place to look for rigidity is actually in the wrist. And so I'm going to do a circle wrist maneuver while I'm holding the arm. And again, this is completely loose. I don't notice anything. So I need to do an activation maneuver. Larry, with your left hand, I want you to tap on your knee like right there, nice big taps for me, big, big, big taps. And there, that's when I catch the rigidity. I can also catch it in the elbow here a little bit, but I have to do the activation maneuver because his medications are working so well. With the lower extremities, it can be a little bit more difficult. So a way to get the patient to relax is to literally put the weight of their leg onto your arm. And here I can tell that he's completely relaxed. Again, I'm going to look at the ankle movement and I'm going to look at the knee movement, but this is completely loose. So I'm going to have them do an activation maneuver. Larry, with that left hand, can you do nice big taps on your knee for me? There. And I catch just a little bit of resistance to the movement with the taps. Thank you. So when you're doing a rigidity testing, there are a couple different things that you're feeling for. The basic one is just resistance to the movement. What you're, what you're going to try to do is get a full range of movement. So here I'm just going to take your arm, have you relax it. And I can see that I can get a full range of movement and there's absolutely no resistance to that whatsoever. I can get nice full movement here with no resistance. Rigidity, you're going to feel that resistance to the movement. So you still might get a good range, but there's a resistance that you feel. With that left hand, tap nice and big for me. And here, it's just a little harder for me to get that full range of movement, but I'm, but I'm able to get it. Go ahead and relax. Sometimes you'll feel a tremor within the rigidity. People refer to that as cogwheel rigidity. And all that is, is the tremor superimposed in the rigidity. So if someone doesn't have tremor, you don't get the cogwheeling. So then the next element of the exam is tremor. So there are a couple of different ways that you look at tremor. The first one is rest tremor. And remember, we've been observing during the entire exam to see any tremor, but you actually want to get the patient's hands in a better position. And that's sort of in on the side where they're relaxing their hands a little bit more. The reason for that is that they can actually do things to suppress the tremor by the positioning of their hands, where they can hold their hands, put their hands on their lap, even sit on their hands, and you might not see tremor. But we'd want to just observe here while we're talking to him or doing other parts of the history or the exam to see whether or not we get any rest tremor. We basically would see a small movement in the thumb or in the fingers or a rotational movement might come out while we're in this position. But this is a good position to look for hand tremor in. The next thing we want to do is look for postural tremor. And the way we do that is we have the patient put the hands in front of their body like this, spread their fingers wide and hold them up there for a few minutes. Postural tremor doesn't always come out immediately. Sometimes it re-emerges when the hands have been out for a few seconds. The third maneuver we do is action or kinetic tremor. And this is looking for tremor during the continuous movement. And we use finger, nose, finger most typically for this one. So to look for kinetic tremor, I'm going to have Larry take his index finger and touch my finger and then touch his nose and then touch my finger and nose, finger, nose, finger, nose. Go ahead. You can relax. So a couple things there. I'm having him reach his hand completely out because that will bring the tremor out more. I'm keeping my hand in a fixed position. So I'm not trying to see whether he can touch it in space. That's more of an ataxia part of the exam. What I'm really just focusing here on is tremor. I also need him to go slow enough that I can actually see the tremor. So I'm not trying to have him go as fast as possible. You might actually miss the tremor if you have the patient go too fast. So when we're doing the kinetic tremor, let's go ahead and do it one more time with your left hand, touch my finger, nose. This is how we do it for the Parkinson's exam to see the kinetic tremor. If I was worried about ataxia, I might do the maneuver a little bit differently. I'd actually move my hand around in space and have him go back and forth to see whether he can hit the targets. Let's try that version of the finger, nose, finger exam. With this finger, touch my finger and follow it around. Very good. Parkinson's disease is more common to have rest tremor with less postural or kinetic tremor. And patients with essential tremor classically have more postural and kinetic tremor and less tremor, less of the rest tremor. There's so much overlap between these types of tremor. PD patients who have rest tremor usually have some postural and kinetic tremor. So the gait and balance part of the exam is really important because oftentimes you'll notice some changes in bradykinesia, rigidity, tremor on exam, but it's not really bothering the patient. And if it's not bothering the patient, you won't necessarily change your medications or do any intervention. But if you see changes in the balance and gait part of the exam, you probably want to at least do an intervention of physical therapy, if not rethink about your medication. And the reason for that is that if you see patients who have more difficulty with their walking or some balance problems, that obviously puts them at higher risk for falls and you want to be more in a preventative mode. So this is one of the most important parts of the exam from Parkinson's disease fall prevention perspective. So there are three different things that we're going to look at here. We're going to look at standing up from the chair. We're going to look at just free walking. And then we're going to look at balance with a provoked pull test maneuver. So when we look at standing, what I want to see is, can the patient stand up from the chair without using the strength of their arms? So to do this, I have them put their arms over their chest and then try to stand up in just one movement. Very good. Excellent. Go ahead and have a seat. Notice I kept my arm behind the patient just in case he had some difficulty standing up and he fell back into the chair. He wouldn't hit his head against the wall. If the chair is next to the wall, that can sometimes happen. So you want to make sure you always have the hand behind the patient when they do that, just to make sure it doesn't happen. So the next part is just walking. And really, this is just watching the patient walk back and forth up and down a hall. It's best to have at least 10 feet of hallway to really get a good enough walk. But you want them to walk back and forth several times, observing the turns, observing the step length, seeing if there are asymmetries between the step, looking at the heel strike. Are they picking their toes up or are they shuffling and scuffing their foot? And you want to look at the arm swing. So what you might see is an asymmetric step, where they're kind of a flat foot on one side and a heel strike on the other, or they might just be taking small shuffled steps like that. So you want to look at step length, you want to look at the heel strike when they're walking. And again, asymmetries oftentimes help. What you also might notice is arm swing. What you might see is an asymmetric arm swing, where the person is swinging one arm but not the other, or you might see no arm swing at all. So let's go ahead and do some observation here with our patient Larry. And here's an example of symmetric step and reduced arm swing, and here's an example of some shuffles from Parkinson's. So the last part of the gait and balance exam is the pull test. There's a lot of misconceptions about this test. What a lot of people think it is, is that I pull the patient and it's abnormal if they take a step or two. That's not what you're looking for. I can actually pull anyone hard enough that they would be forced to take a step. What I actually want to know is that if I pull someone off their center of gravity, can they correct their balance in one or two steps? As we all know, as people walk around the normal world, they're going to get a little off balance every now and again. And what happens is that when someone gets off balance, they can usually take one or two steps to catch themselves. But they're at risk for falling if they can't do that. So what I'm looking for is whether or not someone can be pulled off their center of gravity and then catch themselves in one or two steps. When I do this test, there are a couple of key things. First of all, I always make sure there's a wall behind me. You never want the patient to catch you off guard, lose their balance, and then they fall on the ground. If something happens and the patient gets off balance, I grab them and we both fall into the wall and no one falls onto the ground. And it's a really safe way of doing this so that nobody gets hurt. The other thing I do is coach the patient and make sure they understand what I want them to do. So Larry, I'm going to give you a tug backwards on your shoulders. And what I want you to do is take one or two steps back to catch your balance. The first one's going to be practice. On the count of three, step backwards. One, two, three, step. Perfect. That's exactly what I want you to do. This one's real. I'm going to give you a tug. I'm going to want you to take one to two steps to catch yourself and I'm right behind you. I won't let you fall. Ready? Good. Now I'm going to pull you a little harder. Good. One more time. Excellent. So as you can see, Larry was able to catch his balance in one or two quick steps. If someone takes more than that and their center of gravity gets too far, they might take three or four or five steps, but still be able to catch their balance. But that makes you a little worried that they might be at risk for falling. Other patients might take a couple short steps, but their center of gravity gets so pulled off that they can't catch themselves. And you need to stabilize them in order to keep them from falling. Those are the things that you're looking for on the exam. So we've looked at the movement disorders exam, and we really use this exam to understand how the patient's doing, not just for diagnosis, but also when we're following them over time, we look at this whole exam and how it changes. And we make a lot of treatment recommendations based on what we see. But the most important question isn't just, do I see bradykinesia rigidity or tremor on the exam? It's how those things are impacting my patient's day-to-day life. So if I see worse tremor today or worse bradykinesia on exam, if that's not having an impact on Larry's life and he's able to do everything he wants to do, I won't necessarily change the medications at all. Because right now, these are just symptomatic medications that help patients improve their symptoms, but it doesn't change the disease course in general. So we just treat symptomatically. We're a little more aggressive with gait and balance. We want to be preventative. And so physical therapy is critical. But even before there are any gait and balance problems, it's really important that even initially when the patient's diagnosed, they get into an aggressive physical therapy or exercise program. Exercise helps to improve patient's gait and balance before they have any problems, helps to prevent falls. And there's some suggestion that it might even help to slow the progression of the disease. Well, thank you for watching this video on Parkinson's disease exam. And Larry, I want to thank you specifically for being part of this and for helping us teach all of these students and physicians about the importance of the Parkinson's disease exam. And if you want to learn more about Parkinson's disease or other important exam skills, please visit the Stanford 25 website where there's lots of great information to learn about Parkinson's disease or any other exams that you want to learn. www.cohtm.g.at www.coh.ac.ca www.coh.ac.at www.coh.ac.ca As manifestações patológicas típicas da doença de Parkinson, bradicinesia, rigidez, amplitude e automaticidade de movimento reduzidas, afetam os padrões de marcha dos pacientes com doença. Os pacientes apresentam redução da velocidade da marcha e do comprimento do passo, aumento da rigidez axial e redução da ritmicidade. Os problemas de marcha pioram à medida que a doença progride, o que é uma grande carga de doença que afeta de forma marcante a independência e a qualidade de vida. Cada estágio da doença apresenta características próprias da marcha. Veremos a seguir a mudança de acordo com a progressão da doença. Veremos agora vídeos para exemplificar as mudanças na marcha em cada estágio, inicial, moderado e avançado. No estágio inicial, os pacientes apresentam uma marcha lenta, menor comprimento do passo, menor amplitude de movimento do braço, aumento da simetria entre os membros, tempo de balanço prejudicado, amplitude de movimento do quadril, joelho e tornozelo começam a reduzir, desempenho e dupla tarefa começam a ser prejudicados. Na fase moderada, há uma progressão bilateral das características de espaços temporais, movimentos mais lentos e passos mais arrastados, maior suporte em duplo apoio e aumento da cadência, menor balanço do braço e redução da rotação axial, mudanças posturais, uma postura mais curvada, função motora fragmentada, problemas para iniciar a marcha, episódios de congelamento e um risco aumentado de quedas. Já no estágio avançado, nós temos uma piora de todas as características, frequentes episódios de congelamento, redução do equilíbrio do controle postural, grave risco de quedas, muitas flutuações motoras de cinesias, redução da resistência da força muscular e até necessidade de dispositivos de assistência ou cadeira de rodas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto De forma oposta, na descida, o deslocamento é realizado a favor da força da gravidade, o que requer maior controle do movimento e uma maior contração excêntrica da musculatura envolvida em busca de estabilizar as articulações e controlar a velocidade do deslocamento para garantir segurança na realização das tarefas. Um padrão ouro para a detecção de risco de quedas continua sendo uma grande necessidade não atendida e claramente precisamos de ferramentas de triagem que sejam mais sensíveis do que o histórico de quedas. As principais intervenções visando a prevenção e a redução do risco de quedas investigadas até o momento são exercícios e medicamentos que podem ser administrados em conjunto, aumentando ainda mais os efeitos benéficos. Com o exercício temos uma redução de 25% a 69% do risco de quedas e com os medicamentos uma redução de 45% no risco de quedas. Falando nisso, o tratamento mais comum para a disfunção motora em pacientes com doenças de Parkinson é o dopaminérgico. No entanto, há evidências crescentes, principalmente nos últimos 5 anos, sobre a eficácia de intervenções não farmacológicas para melhorar a função motora e a marcha e para reduzir o risco de quedas. O exercício pode melhorar a marcha por meio de vários mecanismos, alguns específicos para os aspectos centrais do controle da marcha e alguns indiretos por meio da melhora do condicionamento, força e equilíbrio. É provável que intervenções de exercícios possam melhorar vários aspectos da marcha simultaneamente. Veremos agora quais são os efeitos dos exercícios nas quedas no equilíbrio na marcha. Para os efeitos de curto prazo, ou seja, os efeitos imediatos após a conclusão do tratamento, no equilíbrio e na capacidade de marcha dos participantes, 1.881 participantes dos 24 estudos foram incluídos na análise de dados e houve um pequeno, mas significativo tamanho de efeito a favor da intervenção. Independente do tipo de intervenção, há benefícios no equilíbrio e na marcha. Para os efeitos de longo prazo, ou seja, aqueles efeitos de transferência em intervalos de acompanhamento, no equilíbrio e na capacidade de marcha dos participantes, 941 participantes de 12 estudos foram incluídos na análise de dados. O acompanhamento variou de 4 semanas a 12 meses e houve um leve, mas significativo tamanho de efeito a favor da intervenção. A taxa de queda mostrou uma redução geral significativa no curto prazo e no longo prazo. O treinamento físico pode diminuir as taxas de queda de participantes com doenças de Parkinson em cerca de 60% em curto e longo prazo. O número de caidores não diminuiu significativamente no curto e longo prazo após o período de intervenção. É possível que o pequeno número de estudos incluídos ou o tipo de intervenção tenha contribuído para esses efeitos insignificantes na redução do número de caidores. Sabemos que, independente do tipo de intervenção, parece haver um benefício, ainda que pequeno, na marcha e no equilíbrio dos pacientes com Parkinson. Vamos ver mais detalhadamente quais são os exercícios que promovem mais benefícios para essa população. A fisioterapia multimodal, por exemplo, proporcionou efeitos benéficos de longo prazo nos sinais motores da doença, nas atividades de vida diária e na gravidade da doença. O treinamento de resistência progressiva é realizado com máquina para resistência concêntrica e ergômetro para resistência excêntrica, com progressão dos exercícios ao longo do tempo. Já se sabe que o treinamento de resistência progressiva tem moderados efeitos benéficos de curto prazo, e a longo prazo foram identificados efeitos na força muscular, melhora do teste de caminhada de 6 minutos, no desempenho do TUG, no equilíbrio, na qualidade de vida e na gravidade da doença. O treinamento de resistência aeróbica foi realizado a uma intensidade de 60% a 75% da frequência cardíaca máxima, ou 40% a 50% da frequência cardíaca de reserva. Foi realizado no elíptico, esteira, caminhada nórdica ou caminhada com música, e foram observados efeitos positivos na aptidão cardiorrespiratória, e na capacidade física, ou seja, o aumento do VO2, melhora da economia de caminhada e melhora na duração do esforço. Mas não houve efeito na gravidade da doença. O treinamento com pista externa tem sido muito pesquisado como método de treinamento na reabilitação de pacientes com doença de Parkinson. Podem ser utilizadas pistas visuais ou pistas auditivas, rítmicas, ou pistas somatosensoriais. Em indivíduos saudáveis, acredita-se que os gânglios basais gerem pistas internas para melhorar o início e a execução do movimento. Em contraste, os indivíduos com Parkinson usam pistas externas como uma estratégia compensatória para facilitar o movimento, contornando o circuito defeituoso dos gânglios da base, e em vez disso, contam com mecanismos corticais e cerebelares frontais. O treinamento com pistas externas promove melhorias na velocidade da marcha, na gravidade da doença e na gravidade do congelamento da marcha. O treinamento de marcha geralmente é realizado na esteira e traz diversos benefícios na velocidade da marcha, nas características espaços temporais, na qualidade de vida e nas subescalas da UPDRS. E mais importante, esses benefícios se mantêm de 3 a 6 meses após o treinamento. A eficácia desse treinamento tem sido atribuída às muitas repetições do ciclo da marcha de forma rítmica com aumento gradual da velocidade, ajudando, por exemplo, a reduzir a hipocinesia nesses pacientes. O treinamento de equilíbrio com duração de 4 a 12 semanas promove melhoras no equilíbrio, na velocidade da marcha, comprimento da passada, no tug com dupla tarefa e na confiança no equilíbrio. Houve também melhora na gravidade do congelamento da marcha, na qualidade de vida, no teste de sentar e levantar e no UPDRS. Essas melhorias parecem permanecer após 12 meses da finalização da intervenção. Houveram reduções significativas em torno de 37% na taxa de quedas após a conclusão do treinamento, 81% após 3 meses da conclusão e 62% após 12 meses da conclusão do treinamento. O tai chi e a dança têm demonstrado efeitos positivos de curto prazo nas pontuações do UPDRS no equilíbrio, na marcha e na mobilidade. A longo prazo, esses mesmos benefícios foram identificados, além da redução da taxa de quedas, da gravidade do congelamento da marcha e da melhora da qualidade de vida. Por fim, é importante salientar que o tipo de exercício não parece influenciar nas melhorias na cognição e na marcha de pacientes com doença de Parkinson. O importante para eles é se movimentar. Em resumo, o ideal é que o treinamento físico para pacientes com doença de Parkinson tenha foco em ganhos de amplitude de movimento passivo e ativo, em manter as funções cognitivas, o uso de dupla tarefa, ganhar força muscular, melhorar o desempenho de atividades diárias e evitar posturas viciosas. Que sejam periodizados em torno de 4 a 6 semanas para cada capacidade física, e que seja feita uma avaliação periódica, tanto dos fatores físicos quanto dos cognitivos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estou à disposição para assinar possíveis dúvidas e trocar ideias. Um forte abraço a todos!